E aí, tudo bem? Erick Paulucci aqui e se você, assim como eu, é fã da GT100 e estava louco por uma evolução nessa pedaleira, eu quero te mostrar a GX100. A GT100 lançada em 2012 é um sucesso mundial de venda até os dias de hoje e é por isso que a nova versão dessa pedaleira merecia uma atenção especial. A GX100 tem um design fantástico, moderna e compacta para melhor atender o músico e toda a portabilidade que ele precisa. Ela possui recursos incríveis como tecnologia Aird, presente na GT1000 e GT1000 Core, leitura de Impulse Response, um display totalmente inovador te permitindo trabalhar com touchscreen e muito mais. Para você que, assim como eu, não abre mão da objetividade de um layout intuitivo que te facilita chegar nos seus timbres e, lógico, de um alto poder de processamento para que você tenha um resultado muito eficaz, sem dúvida nenhuma, a GX100 vai te permitir trabalhar tranquilamente, seja você robista ou profissional. A GX100 te possibilita timbres extremamente orgânicos e uma dinâmica impressionante, similar à de um amplificador valvulado. Graças a todos os recursos de edição e customização do timbre, a GX100 te possibilita chegar em qualquer que seja o resultado sonoro, independentemente da sua proposta musical. Para que você veja a qualidade de tudo isso que eu estou te falando, eu preparei algumas demonstrações bem especiais com alguns dos meus amplificadores favoritos. O primeiro deles é o Natural Clean, que é um amplificador nativo desde a GX100 e que foi baseado na sonoridade dos amplificadores da Fender, me oferecendo cleans bem cristalinos e com bastante Red Room. O primeiro deles é o Natural Clean, que é um amplificador nativo, que é um amplificador nativo, No segundo exemplo, eu separei um amplificador, que é o Maximum, e que eu baseei na sonoridade dos amplificadores da Bognor, que eu gosto bastante, incluindo a minha identidade sonora, trazendo a personalidade desse amplificador para o que eu gosto. A CIDADE NO BRASIL Para esse próximo timbre, eu vou usar a mesma estrutura que eu usei anteriormente, porém eu vou inserir mais ganho e alguns recursos como um overdrive, empurrando a distorção do amplificador, entre outros efeitos. Amém. Amém. Para esse último exemplo, eu separei um clássico que é o Vox AC30, você vai encontrar ele aqui como Diamond. Nesse exemplo, eu vou utilizar o timbre do amplificador, vou empurrar com o pedal clone presente no próprio sistema da pedaleira, e não só isso, vou inserir alguns recursos como ambiências, reverbs, incluindo o China. Atendendo a inúmeros pedidos de tantos fãs e usuários da Boss por todo o mundo, a GX100 traz uma tecnologia inovadora de display, trabalhando com touchscreen de forma intuitiva e lógico, extremamente funcional. No próprio display, você consegue trabalhar com uma cadeia de sinal pequena ou grande, excluindo os pedais ou efeitos que você não queira, ou inserindo aqueles que você gosta mais. Essa flexibilidade te possibilita um resultado muito funcional. E agora, eu vou te mostrar na prática como é fácil montar o seu timbre na GX100. Para editar o meu timbre, eu vou clicar na tela em Effect e Effect Palette. Você vai notar que toda a sequência de pedais aparece na parte superior do display. Eu vou escolher o meu overdrive e vou arrastá-lo na frente do meu amplificador. Uma vez feito isso, eu vou regular esse pedal para a minha proposta musical, somado ao meu amplificador. Agora na tela, eu vou ligar o meu Space Echo e vou arrastar o Phaser Script na frente do meu X-Overdrive, regulando para uma identidade musical na linha do Ed Van Halen. Para excluir o efeito, basta simplesmente arrastá-lo para cima. Você vai notar que automaticamente você já consegue excluir qualquer efeito de dentro da cadeia, simplesmente arrastando para cima. E para você, que é um usuário avançado, ela ainda conta com recursos fantásticos, como loop de efeito para você inserir os seus pré-amplificadores ou pedais externos de preferência, que podem ser controlados também pelas conexões MIDI presentes nela também. E não só isso, app control, para que você possa trocar os canais do seu amplificador, interagindo em tempo real com todos os recursos da pedaleira. Muito obrigado por assistir esse vídeo e logo menos, vai estar disponível aqui no canal da Boss inúmeros tutoriais que vão te ajudar a ver na prática como funciona cada função dessa pedaleira. Eu sou o Eric Paulucci e te vejo em breve por aqui. Um grande abraço, se cuida! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho